Salve, salve, rapaziada de ANMC. Se liga, rapaziada, saiu um som da Banca Recordes. Amorim da Paz, Frente e Pereira. O sonho. E eu quero ver, porque eu tô vendo... Como? Báblia aqui, paz... Isso aí eu vou ver, pô. Direção Jorge Gabriel. Produção de noite. Conta as notas, o que você tem aí pra mim? Bem adianta eu terar a rota, que eu sinto o cheiro do verdinho. Back, money, tudo isso nós tem em excesso. Gata, beba, desce o meu licor, sinto o gosto do nosso sucesso. Conta, conta, conta as notas, o que você tem aí pra mim? Bem adianta eu terar a rota, que eu sinto o cheiro do verdinho. Back, money, tudo isso nós tem em excesso. Gata, beba, desce o meu licor, sinto o gosto do nosso sucesso. Colecionando histórias que eu não posso contar Não sei se você vai, eu vi, se eu cantar Transformei em verso tudo que vivi, tudo que passei Desde 2 a 13 fazendo virar Ponta dropa, contra o vento, contra o tempo Muitas notas pra gastar Ponta dropa, contra o vento, contra o tempo Mil histórias pra contar Eu fico rico esse ano, tô vivendo o plano sonho Derrabo na pista, no speed rapista Arrisca o sonho por dentro Os melhores eu já tenho reconhecimento Essa prova aqui foi na capa dos fragmentos Disso que o que fiz eu faço não me arrependo Só que ainda é porque eu não me contento Eu não me contento O alto do mirando soprando minha cima Torcendo estrago como a bomba de Hiroshima Respeita nosso ponte, senão nós passa por cima Tô vencido há muitos anos, sou corda e mais forte ainda Tô citando as notas, cês contando história Hoje tão me vendo, um não quer agora Cês querem inimigo, lembra meus amigos Perdido na vida, zona de perigo Quando pequeno na minha casa tá quebrado Pedi perdão e prometi trazer tudo em dúvida Olha nós aí de novo, dono do fundo do pulso Somos vento na sua base construída com esforço Conta, conta, conta as notas O que você tem aí pra mim? Meia india, tô teira na rota Que eu sinto o cheiro do verdinho Black, money, tudo isso nós tem em excesso Carta, beba, decima, licor Sinto gosto do nosso sucesso Vocês tem a péssima mania de idolatra bandido E é por isso que eu me chamo de flow bandido Suaria arrogância se não fosse pros inimigos Insiste dizer que tão ricos sem tais São foda sem ser Admite, enquanto eu tiver por aqui nesse jogo Cê não vai vencer Cês quentam no banque, eu camisa 10 Sem graça chuteira e eu fenomenal Eu sou, ablo, diablo Aldece é fora do normal Com o mar que eu seja preso eu faço cela a catedral Garçada é que você não fala merda na minha cara Que é o parceiro cara Parecido a Glock, nem dispara Minha bala tá na agulha e meu cano na tacara Vida tá em jogo, acho essa porra necessária Onde que eu corretuaro? Alguém avisa pro Rodrigo que eu sinto medo e não falo E é por isso que eu não paro Toda a canca escutou na treca é o qual dos estragos Meu pulmão é pé de um traga Banca é sensação, nós vamos no seu mercado Meu pulmão é pé de um traga Banca é sensação, nós vamos no seu mercado E... Caralho, pesado Aí, papo reto Máximo respeito, geraram o som Porra Tipo assim, é aquele som que não tem o melhor, tá ligado Que os quatro mandaram bem pra caralho O beat ficou porra, foda, Zimuth Gastou, papo reto Mano, o clipe ficou brabo É isso, mano O sonho, sonho realizado Gastaram, máximo respeito, o som ficou foda A banca record, rapaziada Assiste aí que vocês vão gostar Tamo junto de LMC Tei